Um dia de muita alegria, de muita satisfação, iniciei na Baixada Fluminense hoje lançando um programa de planejamento estratégico, voo aerofotogramétrico, para os 21 municípios trazerem seu plano diretor, seu planejamento para se desenvolverem ao longo do arco metropolitano. Depois fui ao Comando do Leste assinar junto com o Ministro da Defesa, com o Ministro José Eduardo Cardoso, com o secretário Beltrame, à entrada das Forças Armadas na Maré hoje. Retornei junto com o prefeito Eduardo Paes, prefeito Nelson Mounier e outros prefeitos da Baixada, dando início da obra da Via Light, ligando a Via Light à Avenida Brasil, com dois túneis, 12 viadutos, uma grande obra que vai melhorar muito a mobilidade urbana da Baixada. E aqui à tarde agora, lançando quatro bairros para serem pavimentados e vindo inaugurar essas ruas do São Francisco I. Um dia de trabalho, um dia que vai ser sempre assim. E se Deus quiser, a partir do dia 14, gabinete itinerante na Baixada Fluminense, inaugurar aqui, andando em toda a Baixada, o gabinete itinerante com os secretários, ouvindo a população. Muito obrigado. Obrigado.